No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diz-se Deus, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa. E separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia. E as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então, Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. E aí E aí E aí E aí E apareça a parte seca. E assim foi. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra. E chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação. Plantas que dêem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. 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 A terra fez brotar a vegetação. Plantas que dêem sementes de acordo com as suas espécies. E árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Diz-se Deus. Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares. O maior para governar o dia. E o menor para governar a noite. E o menor para governar o dia da noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Governar o dia e a noite. E separar a luz das trevas. E depois... O maior para governar o dia da noite. Ao terreamento do céu para o dia. No firmamento. E o maior para ordenar o dia da noite. E da noite. No firmamento do céu para a terra. E aí, o maior para a terra. A CIDADE NO BRASIL E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Diz-se também Deus. Encham-se as águas de seres vivos. E voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. A CIDADE NO BRASIL Encham as águas de acordo com as suas espécies. E todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, Sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. A CIDADE NO BRASIL 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 Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus, Produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. Cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies. Os rebanhos domésticos, de acordo com as suas espécies. E os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E disse Deus, domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra. E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Diz-se Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra. E produzem sementes. E todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra. A todas as aves do céu. E a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Assim, foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia. E o santificou. Porque nele, descansou de toda a obra que realizara na criação. Abençoou Deus o sétimo dia.